O que se passa na cidade, eu não sei O que se passa na cidade, eu não sei Desculpa a interrupção desse programa Jamem Almada, jamem, jamem Almada Jamem Almada, jamem, jamem Almada Massivo, não se esqueça, já Dia 31 de outubro Son system com sondalola Almada, jam, 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 Almada Almada, jam, 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 Almada Cacilhas, dia 31 de outubro Son system com sondalola Open mais, surge lá, rebenta lá Vem curtir conosco lá Assassineta, ah, 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 ah Almada, jam, jam, jam